E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Hoje infelizmente eu tive que deixar o meu companheiro, o meu parceiro de aventura em casa um pouquinho, até para poupar ele. Eu vou dar uma volta de bike e eu gostaria muito que vocês pudessem me acompanhar, que vocês me acompanhem nesse pedal. Vou mostrar um pouco aqui da minha região, vou fazer um pedal aqui pela roça aqui. E tem coisas sempre muito bacanas, bonitas da gente ver aqui. Me acompanha então nesse pedal e bora dar uma volta. Estou bem próximo de uma das entradas da cidade, a gente consegue ver as casas aqui no comecinho ainda. E a gente pega uma rua de chão antes de chegar na cidade, que é essa daqui. E aí eu vou percorrer ela aqui e todo esse trajeto que eu vou fazer percorrendo ela, A gente vai estar dentro do município aqui de Apiacá, que é a cidade onde eu estou morando aqui no Espírito Santo. Então é um passeio muito bacana, agora está mais fresco. Pode ser que o vento atrapalhe um pouquinho em alguns momentos o áudio, mas enfim, vamos curtir belas paisagens aí. Eu estou aqui com a minha bike, esse é um tipo de vídeo como costumo postar muito aqui no canal, né? Mas é algo que eu gosto de fazer demais também. Isso daqui é uma outra paixão que eu tenho, além do look, né? Além de ter um cachorro, de ser pai de pet aí, essa é uma outra paixão que eu tenho de pedalar, curtir o ar livre. Então é isso, bora para o rolê então, curtir umas paisagens legais aí, coisas interessantes. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né? Então vambora. Acabei de falar que a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar e é sempre uma aventura mesmo. Eu estava posicionando a câmera ali na hora que eu subi na bicicleta, que eu comecei a andar. Bateu um bicho na minha mão na hora, eu só sacudi e aí não saiu. E aí tinham posado duas abelhas aqui perto da luva e já bate um desespero, né? Porque eu sou alérgico. Então assim, sempre é uma aventura. A gente nunca sabe realmente o que é que pode acontecer. Mas é isso. Consegui sacudir elas sem apertar, sem colocar a mão e graças a Deus elas foram embora. E eu segui meu caminho, então está tudo certo. Eu escolhi esse caminho por aqui hoje para dar um pedal, porque aqui eu sei que tem bastante sombra, né? Tem umas partes mais abertas, mas o caminho é sempre um pouco mais fechado, assim. Então é mais de boa, por causa do sol e tudo mais, ter feito muito calor, né? E olha, a chuva não chegou aqui. Eu fiz um passeio com o Luke no feriado. Está o vídeo aí no canal, o vídeo anterior aqui do canal. E a gente estava ansioso esperando chuva. Choveu em vários lugares. E aqui não choveu nada, 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 nada. Aqui é um lugar muito ruim de chover. Mas pelo menos aquele calorão deu uma trégua. Está calor hoje, hoje fez calor. Mas não fez aquele calorão todo o que tinha feito semana passada, não. Então está mais tranquilo. Uma subida aqui. Essa aqui é a subida do lixão. Estou muito tempo sem fazer um pedal direito, assim, né? E é bem provável que eu vá cansar muito rápido. Se eu conseguir superar essa subida aqui sem descer, já é uma vitória. Pelo tempo que eu estou parado, né? Mas a respiração, como é que já fica? Tenso. Lixão aqui, então. Para ser sincero, até que não tem... Não está cheiro ruim aqui. Mas é feio, assim, é triste de ver, né? Na verdade. Tem até um pessoal ali catando lixo. Muito urubu. E olha o lugar, que incrível. Contraste na paisagem, né? A gente tem esse pedaço plano aqui de lixão. E mais embaixo lá, olha a paisagem que a gente tem. Saindo aqui do lixão agora. Eu vim do lado esquerdo. Agora eu vou pegar aqui para o lado direito. E a gente segue. Aqui a gente está indo para um lugar chamado Serrinha, que pertence aqui a Apiacá, né? É uma área rural que pertence à cidade de Apiacá. Olha quanto gado, gente. Muita picanha, hein? Muito gado. Vamos ver se eles vão correr ou não. Eu gosto de filmar, mas eles costumam assustar. Ah, já correram. Só parar perto deles e eles correm. Tem um corajoso aqui, ó. E aí? Tudo bem com o senhor? Com o senhor não. Senhorita, foi mal. Desculpa aí. Tem muito gato. Tudo branquinho, olha. Que beleza. Tenho vontade de ter um lugar assim, ter gado, cavalo principalmente. Gado nem tanto. Alguns assim, mas cavalo eu quero muito ter. Bacana, ó. E o Luke, pessoal, ele conhece isso daqui quase tudo também. Onde eu passo aqui, o Luke já teve oportunidade de passar também. A gente já fez algumas vezes, né? Da gente vir pedalando, eu, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos. Às vezes o meu pai. Mas quando o meu pai não tá pedalando, pra minha mãe poder dar uma volta também, sair de casa. Aí a gente vem de bike. O meu pai vem de carro com a minha mãe e o Luke. Aí eu costumo, às vezes, pegar o Luke, né? E correr com ele uns trajetos aqui de bicicleta. Aí ele corre. Quando ele cansa, ele volta pro carro. Então aí dá pra curtir com ele também. Mas pra sair de casa até aqui, com ele vindo caminhando, aí já fica mais cansativo, né? Porque aí a gente já não tem como fazer um trajeto muito longo. Então o ideal é trazer ele até o meio da roça aqui. E a gente dá uma volta por aqui. Ele cansou, volta pro carro. E aí fica tranquilo. Toda vez que eu tô dando uma volta assim, principalmente aqui na roça, eu vou lembrando várias histórias que meu pai contava quando a gente era pequeno, né? Então eu vou sempre relembrando algumas coisas. Aqui é um lugar que a gente sempre frequentou, né? Minha família é daqui. Então, assim, sempre vinha pra cá visitar os parentes e tal. E sempre fui em alguns cantos de roça aqui. E já vivi bastante coisa da roça, né? Então eu tava passando aqui. Agora eu vi uma porteira e eu lembrei de uma coisa que acontecia muito quando a gente vinha viajar aqui. Pra quem não conhece, essa daqui é uma porteira comum em roça. Essa daqui tá fechada, tá com cadeado aqui. E aí tem um pasto aqui, uma propriedade. E muitas vezes quando a gente vinha visitar alguns parentes que moravam na roça, a gente tinha que passar por porteiras igual essa daqui, né? Essa daqui não tem... Tem algumas que tem... Cara, é uma fechadura. Eu não sei o nome correto que se dá. Mas é um negócio que prende a porteira. Por exemplo, a porteira abre. Aí quando ela volta, aquele negócio fecha ela aqui. Prende ela aqui por trás. Aí não consegue abrir de novo. E aí, quando a gente vinha pra cá, meu pai tinha um fusca e um fusca laranja. Não sei se eu tenho foto, deve ter alguma foto dele. Eu vou procurar pra vocês verem. E esse fusca ficou com a gente durante muito tempo. E eu lembro que em algumas porteiras que não tinha trava, não tava fechada, Meu pai vinha com a frente do fusca, batia na porteira, a porteira abria e ele passava com o fusca pela porteira direto. Coisas de curiosidade, né? Que a gente já viveu na roça. E aí sempre que eu tô passeando assim em algum lugar, vai me vindo lembranças, né? Vem lembranças assim de coisas que eu já vivi e de histórias que eu já ouvi do meu pai também, né? Não só coisas que eu vivi, mas como que eu já ouvi muito também. Sempre tomo um susto. Caraca, que susto que eu tomei. Olha só, só quer brincar. Olha o rabinho abanando. Filhotinho, né? Novinho. Mas eu tomei um susto, hein? Eles só querem dar um oi. É esse daqui. Todos se querendo. E aí? Vocês conhecem o Luke? Conhece o Luke, não? O Luke é meu parceiro. Olha isso daqui. Todos se querendo. Olha que bonitinho, cara. Que susto que vocês me deram, hein? Caraca. Desci da bicicleta correndo. Tudo bem? Vem cá. Vem. Vem. E aí? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Esse é bonito também, hein? Olha o outro aqui. Tudo do mesmo tamanho, gente. O meu pelo desse aqui é diferente, ó. A focinha dele, todo verde. Tá cheirando a bike, cara? O outro ficou ali. Tchau pra vocês, hein? Mode não, hein? Engraçado que como mesmo a gente tem um cachorro, eu sou às vezes um pouco desconfiado com um cachorro que eu não conheço. Cavalo ali. Que bonito. Foi embora. Tem um gato ali também, olha. E aí? E aí? Vocês vieram dar um oi também? E aí? Assustaram. Tchau pra vocês, hein? Vou andando aqui. Tem um monte de bezerro aqui na frente. Que coisa mais fofa também, gente. Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo aproximar bem. Chegando devagar. E aí, cara? Chegando muito bonito, sabia disso? Gente, olha que coisa bonita. Tudo bem com vocês? Tadinho, parece que tá cheio de carrapato. Esse da ponta aqui, ó. Esse aqui parece que tá cheio de carrapato. Ou é verruga? Não sei, não dá pra saber direito. Os outros aqui. Muito bezerro. E aí, cara? Só comendo? Tudo bem, cara? Que barato. Caraca, eu te falo um negócio, gente. Isso aqui não tem preço. Que paz isso daqui. Eu tô um bom tempo sem pedalar, né? Assim, eu tenho pego a bike, dado uma volta, mas... Quando eu falo pedalar, de como atividade física mesmo. Pegar a bike, botar a roupa aqui certinho e sair pra pedalar. E aí, agora pedalando aqui, eu fico... Fiquei pensando, né? Cara, por que que eu desanimo, às vezes? Dá um desânimo, às vezes, de pedalar, de sair todo dia. Às vezes é o calor, quando não é o calor, é a chuva. Cara, mas é uma coisa tão boa. É uma sensação tão gostosa de liberdade. De você poder estar pedalando, assim, estar no ar livre. E por que que, às vezes, a gente desanima com as coisas, né? Caramba. A gente, às vezes, tem que fazer as coisas, mesmo sem... Tá com vontade, sabia? Mesmo, às vezes, sem... Tá com muito ânimo. A gente tem que forçar a barra um pouquinho e fazer. Porque depois que a gente começa, é isso daqui, cara. Tu não quer parar mais. Mas, se deixar agora, eu fico aqui até a noite. E fico aqui, cara. Só fico. É incrível isso. Ó o sol se pondo lá, atrás das montanhas. Aqui, se eu não me engano, a gente já tá nesse lugar que chama Serrinha. Eu vou até mais à frente ali. Tem um Cristo Reventor ali, ó. Tem algumas poucas casas aqui nessa Serrinha, né? Eu acho que não deve ter aqui nem umas 10 casas nesse lugar. Agora, uma coisa interessante. Acabou que eu não consegui filmar na hora. Passou uma Kombi por mim ali, da escola. Então, quem mora nessas regiões rurais aqui, né? Do município, a Kombi do colégio vem pegar e traz de volta, né? Mais uma subidinha aqui. Aqui é o campo de futebol, então, da Serrinha. Não sei se dá pra ver no vídeo, que às vezes fica longe, mas tem duas traves. Tem uma aqui. Tem uma outra trave por aqui. E esse é o campo. É um pasto, né? Mas é uma parte plana. E aí é um campinho. Estão tacando fogo no morro aqui, ó. Oi! A gente veio até aqui, da outra vez. Aqui o rapaz está vendendo esse terreno onde a menininha entrou ali, ó. Aquela porteira ali. Aí a gente veio dar uma olhada. Ela saindo fumaça lá de cima, ó. Preciso mostrar isso aqui. Olha o tamanho desse bicho. É muito grande. Cara, que pitelo. Tem um outro ali atrás também. Gigante. E como dizem, né? No interior aqui. Isso daqui é inteiro. Olha lá, ele não é castrado, ó. Tamanho da bola do lixo. Eita, amigão. Isso daí é grande, hein? Cara, é muito grande. O outro também lá atrás, gente. Cara, os dois monstros. O outro também inteiro. Tamanho da bola do lixo. Cara, que pitelo. Olha isso. Gente, olha o tamanho dele. Tô expressionado, hein? Caraca. Bicho é grande, hein? Caramba. O sol já se escondeu bem atrás das montanhas ali. Vou apertar o passo aqui um pouquinho agora pra gente conseguir chegar. Sem estar muito escuro ainda, pelo menos, atravessar esse pedaço da estrada, né? Bora lá. E aí, tudo bem? Ele deu uma bufada. Isso eu acho é porque ele não tá gostando de mim, né? Olha, isso aqui é torão, hein? Olha o tamanho do... Do negócio dele também. Caramba. Que bichão, hein? Olha o barulho que ele tá fazendo. Eu acho que eu não tenho a mínima noção de que ele tá doido pra me pegar, né? Deixa eu ir pra lá. Valeu, hein? Do outro lado aqui... Caraca, olha que barato. Não dá nem pra contar. Deve ter um 100 aqui. Olha. Olha. Chegamos no asfalto. Aqui dá pra pedalar mais rápido, é mais tranquilo, né? Pra chegar em casa. Ligar os sinalizadores aqui, né? Pegar um pedaço de asfalto agora. Show. Show. Sinalizado. Já ajuda. Aqui agora eu tô na beira da BR. Vambora. Dá pra chegar ainda sem estar tão escuro. Tomei mais um gole de água, pra dar aquele último gás, até chegar em casa. Daqui em casa é rápido, deve ser uns... Deve levar uns 10, 15 minutos, no máximo. Indo aqui pela asfalto é bem rápido. É isso, pessoal. Chegando aqui em casa... Espero que vocês tenham curtido esse passeio de hoje, esse vídeo. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Então, se Deus quiser, se Ele assim permitir, né? É isso. Deus te abençoe. Abençoe a tua vida, a tua família, teus projetos, teus sonhos. Te vejo aqui no próximo vídeo, então, gente. Até lá. Fui.